Eu estou aqui com o mestre Zé Reis, da Associação de Capoeira Arte e Liberdade. Mestre Zé Reis, então vem aí o 18º Festival de Inverno de Capoeira de Piuí, que será realizado nos dias 25 e 26, próximo sábado e domingo. Pós-pandemia, a gente está aí fazendo o primeiro evento, que é a nossa colação de grau dos meninos. No sábado 25 vai vir um contramestre lá da Muzenza, que hoje é um dos maiores grupos de capoeira do mundo, vai estar dando um curso para nós aqui no sábado, lá no pós-esportivo, a partir das 14 horas. E no domingo, nós temos a colação de grau da garotada, a nossa, dos adolescentes, jovens, adultos, lá no Instituto Perfil, a partir das 10 horas da manhã. A gente queria convidar a todos, desde já, para estar prestigiando o esporte aqui em Piuí. Certo. Então, neste domingo, o 26, será a colação de grau Iniciação e também a capoeira e a troca de graduações. Exatamente. Os que vão começar, né? A gente está com muitos alunos novatos aqui nesse início agora de trabalho e alguns dos mais velhos já vão trocar suas graduações. Nossos alunos também não têm gastos com esse evento. A gente dá uniforme e passa a graduação com certificado com essa galera toda nossa aí. Esse ano, a gente está aí dando mais ou menos quase 50 graduações. Inclusive, tem algumas crianças do projeto A Vim Caminhos, vai estar lá pegando essas graduações conosco, que é uma parceria que a gente tem com aquele projeto. Mestre Zé Reis, a organização é sua, também a supervisão geral. E como vocês estão fazendo que a entrada desses eventos é gratuita? E vocês têm gastos? Você tem aí algum incentivo, alguma empresa ajudando vocês? Como que está? Eles estão vendendo um bilhete de pizza para pagar os custos. Então, a gente está pedindo aí algum material para fazer a pizza. E a Vila Caipira doou a mussarela, o açougue do carinho doou o presunto, a menina lá da casa da pizza doou umas massas de pizza. E quem mais puder estar ajudando os empresários de Piauí, lembrando que isso não é gasto para ninguém. Isso é investimento no nosso jovem, nossas crianças de Piauí. E você falou, então, aí da pizza que vocês vão vender. Como que a pessoa pode comprar? Que dia que será a entrega dessa pizza? Pois ali, nossos crianças estão aí vendendo, nossos pais, nossos alunos estão aí na rua vendendo os bloquinhos desses bilhetes. A retirada pode ser, vai ser, né? Dia 22 de, agora de junho, lá no pós-esportivo, numa sala anexa lá, a partir das 13 horas. Pode, ah, não tem para o tarde, nós vamos estar até 20 horas lá. Aí eu quero comprar, mas não tem como ele pegar, a gente entrega também a pessoa, tá certo? O preço é barato, é R$29 o nosso bilhete da pizza. É uma pizza boa, então ajuda aí. Você comprando o bilhete da pizza, está ajudando aqui o esporte Piauí. Além do 18º Festival de Inverno de Capoeira, o mestre Zé Reis falou sobre os importantes campeonatos que os atletas de Piauí irão disputar. Nos dias 9 e 10 de julho, a Associação Arte e Liberdade viajará até Belo Horizonte para o GP Brasil de Capoeira. Em agosto, será a vez da Copa Passos. Competições preparatórias para um sonho maior. O Campeonato Mundial de 2023 em Curitiba. A gente vai estar lá representando em Piauí. Na última edição, nós ganhamos duas medalhas lá, nossos atletas, né? Com três atletas, ganhamos duas medalhas. Então, é uma experiência única e é muito, é muito emocionante, é muito gratificante estar representando a nossa cidade, nosso estado lá, nossa região, nosso estado, nosso país lá no Mundial. Esse ano, tanto Belo Horizonte, Passos e também no Mundial, irão quantos atletas do Associação de Capoeira Arte e Liberdade? Bom, no GP Brasil, a gente está pensando em levar no mínimo 16 atletas, se Deus quiser. Na Copa Passos, a gente quer levar mais, a gente quer levar pelo menos uns 30 atletas na Copa Passos. E no Mundial, o ano que vem, nós estamos, já é um campeonato bem complicado, a gente está pensando em levar 12 atletas no Mundial, se Deus quiser, entre crianças, mulheres, jovens e adultos.